Estamos de volta aqui com mais um vídeo de DayZ Servidor oficial Mapa Xernaros E... Eu tô indo aqui em direção a Staroy Desculpa, um tiro Isso foi lá pro lado das tendas de Staroy Lá na base militar Vamos dar uma olhada aqui dentro da cidade primeiro Hum... Nada demais Nossa, a gasolina tá cara, hein Até aqui no jogo Bom Vamos fazer o seguinte Eu não tô vendo nada demais Eu vou dar a volta Acho que aqui por baixo Dá um sentido lá dentro da cidade Tem sempre um chato, né Oh, seu José Vai cuidar lá das suas hortas, seu José Vem perturbar eu, não Su Bom, é... Já dei uma olhada ali pra cima Ali pra cima tem algumas casas abertas Parece que já foram litiadas Dá uma olhada nessa casinha aqui Porque ela é alta E... Aqui é... Geralmente pode ficar player Tem uma olhada ali embaixo Rápido Não achei nada Vamos... Tô com a porta fechada aqui, ó Não achei nada, não Vamos... Tô com a porta fechada aqui, ó Tô com a porta fechada aqui Tô com a porta fechada aqui Ah, tiro lá na... Tô com a porta fechada mesmo Não, pera Parece que tem um tiro no campo aberto, cara Parece que tem um tiro no campo aberto, cara Full Vai lá se é teta, né Ó, mochila de 80 aqui Boa pra gente Essa aqui eu fiz improvisada E é muito bom ter espaço, né Botar o pé de cabra aqui Vou pegar esse Shen aqui Porque... De noite vai ser muito útil, né Bom... Eu vou dar a volta aqui por cima e espanquear Eu vou dando a volta aqui por cima Eu vou por dentro da floresta Que dá pra gente ter uma visão mais... Ampla lá da base, né A gente tem que olhar as tendas com calma Opa Tô tirando alguém aí Não é em mim que eu tô dentro da floresta Não sei se enxerga alguma coisa aqui Nossa, essas árvores... Ali... Nossa, na hora que ele me viu Eu atirei, mano Ó, tem que conferir lá se ele morreu Mas onde ele vai levantar Eu vou encarar esse campo aberto aqui Vamos confirmar aqui se ele tá morto Bom, não levantou até agora Amor E vem os... Zumbi chato Oxi Vai pra lá Deixa eu sair do campo aberto aqui, senão... Vai dar ruim Vou matar esse infeliz aqui Que tá mentindo de saco Vou... Tentar subir mais o morro aqui Pra gente olhar lá... Mais que lá pra dentro das tendas Que pode ser que tenha mais play Porque... A gente escutou... Barulho de tiro diferente lá no começo, né E pode ser que tenha mais play Aqui de cima Aqui de cima Porque... Eu lembro que logo que... Cheguei... Comecei a gravar Eu escutei um... Tiro de mozinho, cara Mozinho ou Tundra Não me recordo bem Pode ser que tenha mais alguém aqui Estourais sempre... Tem gente pra cá Vamos dar uma olhada aqui de binóculos Opa, escutei Que pegada, hein Atiraram em mim? Da onde? Da onde? Ali! Caramba, mano Eu pensei que tava atrás de mim lá no morro Tá vivo Não tá mais Tô falando, pode dar mole Pode ser que ele... Esse... Esse... Esse player já estava com o outro Que morreu lá no campo aberto E o outro passou a cal E ele resolveu tentar me flanquear Pra tentar me surpreender por trás ali Na floresta Ou... É só um player que escutou os tiros aqui mesmo e... Veio ver qual é Eu sei que Como a gente deu mais tiros aqui Provavelmente pode vir mais player Então vou fazer o seguinte Vou flanquear aqui por baixo Vou dar a volta lá atrás das tendas lá Pra ver se a barra tá limpa Dar uma olhada dentro da... Da base em si A gente volta pra olhar o loot aqui Com quase certeza que se eu fosse lá no corpo lutear Eu ia tomar desse cara aí Provavelmente Dá um campão aberto Vamo aqui Tem que tomar cuidado Que as vezes fica play ali dentro Mas parece que não tem ninguém não Isso aqui é meio que um... Que um caminho né Que o pessoal usa pra... Pra não passar no campo aberto Vai ter que arrumar um óculos tático Cara Esse solo não tá deixando eu enxergar direito Ah... A gente tem zumbi aqui Ah... Isso é um bom sinal Vamo ver que não... Não tem player por aqui Ah... Que esses zumbi de capacete É ruim de cair Rapaz Ótimo momento Pra alguém me dar uma bala Por causa de você Seu chato Ótimo momento Fazer o seguinte Vamo entrar na base Porque se a gente tomar tiro O cara... Se o cara for bom Ele vai me matar né Ou... A gente vai trocar Mas geralmente A gente vai ter noção Se alguém atirar ou não A gente ir lá lutear o corpo O cara é zumbi pra burro Vamo entrar aqui Dá uma olhada Já olhei ali naquela... Ali de fora ali na tenda Na primeira tenda eu não vi nada Agora eu acabei de olhar ali também Ótimo momento é esse Se tiver alguém nos morros lá Vai ser o momento bom pra gente tentar matar Mas é filho Não vou ficar parado também não Ela tem que ser bom Tem que matar esses zumbis aqui Eu resolvi ouvir de tarói toda De zumbi em cima de mim Mas tem mais um Infeliz vindo lá Ótimo é o seguinte Pode dar bobeira pra esses zumbis não Já tão me arrebentando todo aqui Eu vou ter que fazer barulho Eu acorrei o meu pente Vou ter que recarregar a ump Ainda ficou um rastejando ali Vou finalizar ele Então ele vai Também Exportar minha posição Apesar que pelo rastro de zumbi ali Quem tiver olhando Vai saber que tem um play Então vamos sair dessa parte aqui Vamos dar uma recuada Pra recarregar o pente da ump Porque caso apareça mais alguém O pente não Não pode estar Não pode estar despreparado Vamos encolher aqui numa moita E recarregar o pente da ump rapidão Bom recarreguei aqui o pente da ump Vamos lá ver o loot daquele cara lá Só que agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado Eu resolvi vir ver o loot só aqui de cima Porque ali tá muito no campo aberto Eu fiz muito barulho aqui matando zumbi Então eu não quero correr esse risco de não lá Lutear o cara no campo aberto Porque como vocês viram aí né Devido ao barulho sempre vem player E aqui como é Staroy né Meio que uma cidade Um vilarejo Ainda mais aqui a base militar Onde os player nasce aqui na Souls Niche Esses lugares assim Vem direto pra cá Eu prefiro não arriscar muito não Ainda mais se a gente morrer pra pelado né Acho que foi ontem Acho que foi ontem ou ontem ou ontem Ontem ou ontem Ah tá aqui o corpo Eu morri tentando lootear um corpo que eu matei no campo aberto Vamos deitar aqui e tentar pegar o que der Vamos deitar aqui e tentar pegar o que der Aí ele tá de silenciada mesmo Estranho tem alguns lutes que nunca vim Parece que tá bugado Tá com o arbusto Bugou no arbusto Aí não quer vim Aí não quer vim Veio a lata Veio algumas coisas Ó, dou 3, 4 click e não ganho Não posso ficar dando mole aqui não Tira a calça Tira isso aí Eu queria essas caixinhas de munição Tô conseguindo pegar nada Acho que eu tô bugado Apesar que eu tô conseguindo mudar ela de lugar né Não vem Não vem e eu tô tenso aqui Porque se o cara tiver com algum amigo Ele pode ter passado a calça onde o corpo dele morreu Ou ele pode estar voltando Como eu demorei um pouco flanqueando o campo aberto aqui Pode ser que ele já esteja no meio do caminho Vem uma carne aqui Que eu só apertei ali pra ver se ia vir mesmo Eu não entendi Eu vou ver se eu tô cheio Eu acho que eu não tô cheio não Não, tem espaço pra burro Não entendi Pô, eu quero essas caixinhas de munição aí Caso eu mate algum player Ou passe em airfield Encontrar uma m16 ou uma m4 Eu quero 5-5-6 ou uma AK mesmo 7-4 Não vem, não vem Esse último aí não quer vir não É... Então fica por aí Vou ficar perdendo meu tempo com isso não Bom, vamos fazer o seguinte então Matou dois carinhas aqui em Staroy É... Não estavam tão bem luteados assim Apesar que eu não fui ver o outro Nem pretendo Campo aberto e... Vim mais aqui porque escutei os barulhos do tiro mesmo Minha intenção era ir pra Google Eu vou seguir em direção ali a Dolina Depois eu viro pra Google e... A gente vai sentir do meio do mapa lá Staroy... Star de Sobo Novo Sobo VNC Etc É... Só tomar cuidado aqui Porque aqui pode aparecer player Ah, sempre uma rota É... Eu não sei o que que houve ali Não sei se foi bug do meu personagem Ou... É... Bugou na moita Que o BZ tem isso, né Às vezes o corpo cai perto de uma moita assim Dá bug com fogueira Dá bug... Sempre com alguma coisa Então eu vou seguir aqui pro norte Eu vou aproveitar pra... Restartar o jogo Vou dar uma reiniciada no PC também Que eu tô há bastante tempo logado aqui Vida de... Conteúdo de DayZ não é fácil Passa muito tempo procurando player Às vezes 3, 4, 5 horas Eu devo estar umas 4 horas já E... É isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se gostou deixe esse like pra dar sua moral Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu? E eu vou nessa Até o próximo vídeo de DayZ aí Um grande abraço a todos Valeu, falou Fui! Tchau 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 Tchau